saindo caranguejo de andada galera, vim fazer aqui uma pesca de caranguejo de andada pegamos bastante, graças a Deus muito caranguejo, ganha muito também vim para este ponto aqui embaixo da divisa de Pontezinha e Pontos dos Carvalhos tem aqui já um balde meio cheio e o reservatório da embarcação está cheio já vim prontos para fazer essa pesca de hoje essa pesca de caranguejo de andada e ganha muito quanto foi Ricardo? 12 quilos também então coloca o compadre aqui que eu não estou nem olha o Ricardo aí ó Ricardo já pegamos quantos quilos já? rapaz tem muita coisa aqui porque os dois balde está claro, um balde está cheio, o outro está meio e um balde aqui ó vou mostrar aqui vocês aqui primeiro pessoal não esquecendo do like da inscrição se puder compartilhar com os amigos essa pesca de caranguejo ganha muito de andada vai pro canal né Ricardo meu canal é o canal do Ricardo Pesca da Ricardinho Pesca ele está ali atuando a coca gelada e o carro pesque-se é PS, beleza? trouxemos também as varas, os molinetes para pegar alguns pins mas se não der o pin a pesca que a gente queria fazer é que nós fizemos que era a caranguejo show de bola Eric do lado de lá posso ver que não é mentira vê o reservatório como está meio já e aqueles dois baldes tem um cheio pela tampa e o outro está meio vamos organizar aqui olha os bichão, vê o tamanho vê o tamanho dos caranguejos é só os bitelos, os pequenos a gente solta o turinho e é o macho e as fêmeas a gente está soltando só para você ficar ligado na como é que se faz a pesca consciente beleza? Eric está ali a gente no Passaguá Eric, essa pesca de caranguejo hoje está bom não está? está boa demais como choveu muito galera ontem e hoje a água está para renta e é a época a primeira semana de janeiro é a época da andada dos caranguejos e do Goiomão, beleza? só para você ficar ligado nas dicas né Ricardo? tem muito do outro lado tem muita gente pescando futebol de saco show já é show pai está rolando está rolando está rolando aí meu pai olha o meu pai olha o meu pai tem que se ligar Carlos é bota para cá para o canto agora olha aí olha pessoal olha ali subindo na pilacha ali os caranguejos subindo na pilacha igual é muito bem olha e Eric está só aqui no Passaguá nós já enchemos dois baldes e agora está enchendo o reservatório do da embarcação vai ser caranguejo para comer o ano todo pegar esse daqui vai as varas varas é a rabeta é a rabeta pega ele vai estar com ele é porque está pesado aqui então derrama aqui Eric derrama aqui eles estão saindo né ele sobe eu fico de olho vai pessoal o reservatório está meio já tem dois baldes já cheios olha Eric aqui só no Passaguá Ricardinho pesca também ajudando a pesca de hoje em vez de ser dos pinhos vai ser dos caranguejos olha é um grandão cada bicho grande olha aí a lapa do bicho olha aí meu irmão olha 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 isso que está pendurado no pilacha está vendo ali? estou cuidado aí é a rabeta ali é a rabeta ali é a rabeta ali pegou ele pegou? peguei monta um grandão aqui só que daqui para lá não dá para segurar amanhã tá ligado né? dá ali no pilacha segura olha aqui pessoal a pilacha como aqui está a rabeta está longe vou tirar lá nessa hora aqui bota no sol aqui cara galera vai com quantidade de caranguejo ganha um e nós capturamos esse é caranguejo sal nós vamos fazer uma peça hoje esse é caranguejo o que? sal caranguejo sal que é o caranguejo sal que é o normal olha e vê o tamanho dos bitelos caranguejo a gente pegou também hoje está o dia de caranguejo da andada deles chama caranguejo de andada a gente já encheu um balde o outro balde está meio vou mostrar a vocês e aqui está só com um passaguá catando nossa pesca hoje seria para camurim pinho e flecha mas parece que mudou o trajeto porque a água estava com a renta e aqui e a gente debateu aqui com um monte de caranguejo hoje é pirão do caranguejo hoje vai ser pirão do caranguejo tem esse bocado esse bocado aqui e aqui está cheio esse balde está cheio e aquele balde já está cheio olha aí vai ser a pesca do caranguejo essa de hoje e do Guayamun e a gente está aqui de bapa da ponte que divide pontezinha e ponte dos cavalhos tem os pessoal lá do outro lado pescando só se podendo ele sair da água porque quando eles estão de andada pessoal eles saem do fundo do rio e vai para para a lama para os mangues para o acasalamento beleza sem falar que ainda vai vou mostrar aqui vou dar um zoom aqui para vocês ver o pé da pilastra lá como é que está entupido de caranguejo Guayamun a gente vai encostar lá agora para fazer o registro e capturar mais beleza se a gente tivesse com os quatro sacos aqui a gente ia levar os quatro sacos cheio de caranguejo e garanguejo aí o Ricardinho pesca é nois deixa eu tirar aqui o zoom e Erick que é o nosso convidado de hoje a gente vem na vengada dele ó essa vengada aqui com o Rabeta ele vai entrar na parceria também mas ele vai entrar na parceria também vai entrar com a gente agora para acertar oi Erick oi chega ai vem a lapa do bichão aqui ó ai pessoal ai pessoal ai pessoal tá ali Erick deixa eu ver se tem mais por aqui ele sobe porra ele sobe bora parar para o outro lado que está melhor agora a gente está aqui batendo ali é com a rabeta é então galera vou pausar aqui e o Rabinha vai para o outro lado agora beleza o carro está aí em cima dele é pera ai pera ai que agora eu estou remando deixa eu me posicionar logo a gente está pegando esse caranguejo tadinha andada tem muito caranguejo aqui muito a gente vai capturar alguns aqui para a gente fazer ele na panelada beleza Erick que está com o passacoladinha é o passacoladinha beleza pera ai as varas aqui as varas aqui pera ai pera ai eu estou segurando aqui eu estou segurando aqui desviei ah como é o caminho a gente vai ter que ir se não se fosse é é ó galera ele sobe ele sobe no trigo eu não tenho um aqui é escondida é eu não tenho assim escondida ai do pera ai Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Mostra aqui, mostra aqui Já adiantou a corda Olha aí, olha a corda do caranguejo Já arregueci, pessoal Galera, vê no pé dos pilares Que é caranguejo, tanto do Guiamun Hoje é o dia da Andada deles, que choveu muito ontem Estava do Guiamun e caranguejo ali Vamos capturar um balde Aqui, o Maestro, para a gente fazer ele de corpo Beleza? Olha aí, você vê lá do pé O pézinho dos pilares lá Lotado, olha aí Vamos lá, vamos lá Olha aí, a gente veio pescar os camuripim e roubá-los Mas saiu muito hoje, foi caranguejo Tentando do caranguejo Que hoje é o dia de caranguejo de andada A gente pegou dois baldes cheia de caranguejo E esse reservatório aqui da embarcação Cheio de caranguejo Vou até levar uns grandão desses Para a gente fazer em casa de coco E vou aproveitar e fazer o vídeo com esses caranguejos Galera, vê A briga e a resenha de Ricardinho e Eric Para selecionar os caranguejos Pegar os grandes e soltar os menores Mas tem muitos caranguejos A gente pegou acho que uns 300 caranguejos aqui E o Guiamun, tudo misturado A gente está fazendo a seleção Para soltar os pequenos e pegar só os grandes Mas a gente está sem espaço, os baldes já encheu Mas já sei O reservatório também está cheio E é muito caranguejo A gente está soltando os pequenos, tá Ô Eric, pega uns dois pequenos aí Eric, pega uns dois pequenos aí E solta ele aí que eu vou filmar Para a gente ver que a gente está soltando os pequenos Por favor Aí pessoal Vai Aí, ó Esses pequenos, tudo para a vida Aí, ó É Olha, Eric Aí pessoal Joga na água, aí Vai jogando na água O rinho é que o rinho quer pegar meu dedo Esse aí mesmo Está pequeno Esse pequeno está tudo indo para a vida Aí Não esqueça daquele like, hein Ricardinho Pesca Ricardo Pesci EPE Estou filmando aqui para os meninos E a gente está soltando os pequenos Isso, Eric Isso, Eric O pequeno vai para a vida Vamos pescar consciente Isso aí vai reproduzir muito no futuro É nóis, pessoal Não esqueça do like e da inscrição Está levando só assim Se puder Hoje foi uma peça de caranguejo Está levando só assim para casa Olha Deixa ele parado Deixa ele parado Deixa ele parado Olha aí, ó Agora o Guaimão Mostra o Guaimão O Guaimão é brabo Galera, a gente está catando aqui os Guaimão Agora para mostrar Os caranguejos foi aqueles que estavam na mão dele aí Gigante E agora ele vai catar o Guaimão Que está misturado Tudo misturado no reservatório Da embarcação A gente está filmando uma posição ruim danada aqui Isso, volta para cá agora também Olha aí, galera Da mão esquerda dele é o Guaimão A mão direita é o caranguejo Vê, só os mitelos Beleza? Show de bola, Eric No É nóis A peça de caranguejo é adiada aí, Guaimão Contra ele na medida Mais uma vez que é o caranguejo A gente está fazendo o caranguejo Beleza Vou vir aqui, aqui para vocês Voltar aqui no fundo Vê, galera A ponta está cheia de gente Tem muita gente pescando E a nacional da peça de caranguejo é adiada E o Guaimão Beleza? Beleza? Tem muita gente pescando Beleza? É nóis ERT Amém! Música Música Música